Música Olá pessoal, tudo certinho? Vamos fazer um look hoje inspirado da cantora Adele Tá super na moda, né? Ela tem um estilo meio retrô Então é um olho mais delineado Uma sombra assim, um esfumado super clarinho Facinho de todo mundo usar e de todo mundo gostar, tá? Eu já passei na pálpebra um corretivo Já preparei minha pele, passei base, corretivo, pó, passei tudo Menos o contorno, o contorno eu não fiz E aí eu vou usar duas sombrinhas da Milani Essas aqui, ó Então, eu vou pegar aqui um pincel Eu vou pegar primeiro Essa sombrinha aqui que parece Uma pérola, ó Ela é uma pérola com bastante brilho E eu vou preencher todo o começo Aqui da pálpebra com ela Inclusive o cantinho da lágrima Música Pra poder já deixar o olho bem iluminado E na verdade Essa sombra é uma sombra clarinha Que dá pra você usar até do dia a dia aí Tem gente que me pede uma maquiagem pra usar no dia a dia Essa é bem nesse estilo, tá gente? Ó, é só um efeito metálico assim Bem de leve E aí eu vou pegar a Coffee Shop E ela é avermelhada Com um pouquinho de brilho Mas o glitter dela é muito leve Muito suave E quase não fica também O efeito mais bonito mesmo É desse marrom avermelhado E aí vamos depositar aqui na pálpebra E vamos marcar até o côncavo com ela Assim, lá em cima Deixa eu aproximar aqui Ó, a gente marca até o côncavo Todinho E já vai puxando em cima da sombra bege Pra fazer uma mescla legal entre uma e outra Ó, já esfuma Tá vendo? Bem levinho Aí eu vou pegar um outro pincel maior aqui Vou pegar só um pouquinho de branco Da paleta lá de 120 Bem pouquinho branquinho E vou passar aqui em cima Ó Só pra dar o degradezinho E aí, acabou O efeito da sombra, tá? Não tem mais nada de sombra no olho A não ser a gente vai pegar aqui agora Um pincel pequenininho Ó Desses assim E eu vou passar o mesmo marrom Da Milani Embaixo Pra já dar um sombreado E eu vou pegar um lápis preto Bem macio E vou passar aí embaixo também Mas por fora da linha d'água, tá gente? É por fora Só pra dar aquele ar de esfumadinho por baixo Mas a linha d'água mesmo Fica bem clarinha Porque é o efeito que a Adele sempre usa Aquele efeito retrô Do lápis bege e tal E aí a gente pode dar uma esfumada Só assim com o pincelzinho de levinho Assim Porque às vezes realmente esconde E aí não vale a pena Então vamos passar Vocês viram? Eu passei até a metade daqui pra cá E pra encontrar Eu fiz um cantinho E vi puxando Vou até aumentar um pouquinho O biquinho aqui Aí Agora a gente vai colar Cílios postiços, tá? Vai dar o efeito do olho Bem retrô mesmo Vou pegar então Cílios postiços Ele é desse formatinho aqui, ó Só que a Adele não usa Esse com esse bico no meio Esse bico Ela usa bem no canto Igual ao lado de cá, ó O que que eu vou fazer? Vou pegar ele e vou cortar A gente mede aqui Mais ou menos Onde vai ficar mais Pontinha pra fora A mais comprida aí Corta Aí tô com ele aqui Vai ficar bem aqui no cantinho Vamos passar a colinha Essa colinha também é lá do Pink Gloss Igual as paletas, os pincéis E vou passar aqui na bordinha Do cílio Esperar secar um pouquinho Enquanto os cílios Vai secando aqui, ó Vamos preparar no rosto Senão se eu passar máscara Eu vou tirar ele agora Então eu vou pegar A paleta de contorno Pra dar uma melhoradinha Assim no desenho do rosto E vocês continuam me desculpando A sinusite Que eu continuo fanha E não tem jeito, gente Na paleta de contorno Tem aqui Um pó marrom Ó Eu vou aplicar ele aqui Na lateral E vou esfumar ele Em todo o contorno Do meu rosto Só que Mais aqui na têmpora E mais aqui Na linha da maçã Um pouquinho mais pra baixo E aqui no pescoço E do outro lado A mesma coisa Vou aproveitar Vou pegar um pouquinho Desse blush rosa Mas bem pouquinho mesmo Só pra dar uma rosadinha Na maçã do rosto Na boca, gente Eu quero usar um batom Bem nude mesmo Aí eu separei um aqui Que ele chama Ibiza E é da Yes Cosmetics Olha que lindo Ele tem um tom Bem de boca mesmo Ó Batom cara de riqueza esse Ó Bem bonito mesmo Aí eu vou pegar a máscara aqui E eu vou passar a Pulse Perfection Da Maybelline Só pra Incorporar os cílios postiços Nos meus cílios naturais E ficar um negócio mais bonito Tá? Aí, acho que já secou sim Então vamos lá Não secou A gente cola de novo Passa a máscara embaixo também Bate no nariz Esse aqui, ó Ele chama Iluminador Facial Compacta Yes Cosmetics, tá? E vou pegar um pincel aqui Vou passar ele só aqui na maçã Em cima Ó Vira o efeito de brilho que ele dá Bem levinho Aqui Um pouquinho no nariz Um pouquinho no queixo Pra aqui na testa Então, gente É esse meu look inspirado na Cantora Adele Tá derrubando tudo aqui Espero que vocês tenham gostado É um look que dá pra usar Tanto pra uma coisa mais sofisticada Quanto Pra Pro dia a dia Sem os cílios postiços Ou com um pouco menos de delineado Então dá pra usar sim E eu espero que vocês tenham gostado dessa dica Tá bom? Os brinquinhos aqui hoje Tá super delicado E é lá da Lodoro Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau